Next Guard Spectra é bom mesmo. Opa, é o único contra sarna, carrapatos, pugas e até vermes. Mas mesmo se for um golden que ame a praia. Sim. E um filhote que vive no jardim. Aham. Um vira-lata que cresceu no circo. Também. E um york que não sai do sofá. Next Guard Spectra? Claro. Só Next Guard Spectra oferece proteção contra vermes e outros parasitas em um saboroso tablete uma vez por mês. Next Guard Spectra é um e pronto. Dado o uso pela OMS e FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação.